Um certo dia, à beira mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enche o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa do Simão. Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar, fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia ao tribunal, alguém levou o jovem galileiro. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar. Mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, após três dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do pai, pois ele é o filho eterno. Mas ele vive em cada lar e onde se encontra um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé E um dia voltará Levantar-me-ei e irei a meu pai E dir-lhe-ei, meu pai, peguei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho Estava ainda longe quando seu pai o viu E movido de compaixão correu-lhe ao encontro Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou Um dia você vai procurar por mim Arrependido me pedindo pra voltar A gente só dá valor A gente só dá valor Desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era eu O abraço quente em noite fria Que era eu Seu sonho, sua fantasia Que era eu A realidade O dia a dia O dia a dia Eu Um dia você vai procurar por mim Um dia você vai procurar por mim Em busca Em busca de um ombro amigo Sua fantasia Que era eu A realidade O dia a dia Que era Mas você não percebia Que era eu Que te guardava no meu peito Que era eu Que te queria do teu jeito Que era eu Que aceitava Que aceitava os seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu O abraço quente em noite fria Que era eu Seu sonho, sua fantasia Que era eu A realidade O dia a dia O dia a dia Mas você não percebia Que era eu Que te guardava no meu peito Que era eu Que te queria do teu jeito Que era eu Que aceitava os seus defeitos Mas você não viu direito Que aceito Que era eu dia você vai procurar Por Deus Um dia você vai procurar Um dia você vai procurar Que nenhuma família comece em qualquer derrepente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem um horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Está no voo livre de um passarinho Está numa taça de fio Está na brisa, no vapor Está na chuva que cai sobre a terra No verde que cobriu a serra No bem te vi, no beija-flor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia Na força do ciclone, a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio do inverno, o calor do verão O abraço do amigo no aperto de mão Na semente que brota do calor do chão Quem é ele, o dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é ele, a força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo, salvador Jesus Cristo, salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia A força do ciclone, a madrugada fria Está em minha fé, em minha companhia Está no frio do inverno, o calor do verão O abraço do amigo no aperto de mão A semente que brota do calor do chão Quem é ele, o dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é ele, a força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo, salvador Filho de nosso Senhor Quem é ele, o dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é ele, a força maior do universo A trova que rima meus versos A trova que rima meus versos Filho de nosso Senhor Jesus Cristo, salvador Quem é ele, o dono de todos os mares Quem é ele, o dono de todos os mares Filho de nosso Senhor 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 Um dia uma criança Meta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Feliz Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou E ver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Mãe admirável, a mãe peregrina A tua visita quer se ilumina Pois trazes contigo o teu filho Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz Por nossa Judéia Oh mãe, com carinho Tu vens apressada Estás a caminho E onde tu chegas A paz faz morada As portas te abrimos Em cada chegada Em cada chegada Mãe admirável, a mãe peregrina A tua visita quer se ilumina Pois trazes contigo Pois trazes contigo o teu filho Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz De teu santuário Tu vens peregrina Tu vens peregrina Tu vens peregrina A graça trazendo Que lá se origina Ao dar-nos abrigo Ao dar-nos abrigo Que é vida, caminho, verdade e luz Que é vida, caminho, verdade e luz Também de esperança Também de esperança E de fé no Senhor Bora juntos Mãe admirável, a mãe peregrina A tua visita quer se ilumina Pois trazes contigo o teu filho Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz Rezando e vivendo Rezando e vivendo O Santo Rosário Será nossa casa Também santuário Ó, fica conosco Haja o que houver Faremos contigo O que Cristo disser Vocês, agora Mãe admirável, a mãe peregrina A tua visita quer se ilumina Pois trazes contigo o teu filho Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz Mãe admirável, a mãe peregrina A tua visita quer se ilumina Pois trazes contigo o teu filho Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Para a virgem Para a virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu A mãe de Jesus O filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu Maria que eu quero bem Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você e ninguém Igual a você e ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou Um sonho de mãe Maria plantou E o mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que sobe e vê o braço a Deus Maria do povo meu Lambda Maria que ela Cria Maria 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 Far be glad Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz de sonhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Grande é a procissão Tão a pedir A misericórdia e o perdão A cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Estenda a mão pra Nossa Senhora agora Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Do meu caminho Estas coisas de Deus e de mundo Estas coisas de terra e de céu Estas coisas de amor, de justiça e de paz São profundas, complexas demais Cada qual vai dizendo o que sente E há quem fale sem mesmo pensar Só que tem que a verdade é maior Sou das pessoas que desde criança Perguntam por quê Respostas pra tudo eu não tenho Mas não vou deixar de perguntar Respostas pra tudo eu não tenho Mas não vou deixar de perguntar Estas coisas de Deus e de mundo Estas coisas de terra e de céu Estas coisas de amor, de justiça e de paz São profundas, complexas demais Cada qual vai dizendo o que sente E há quem fale sem mesmo pensar Só que tem que a verdade é maior Sou das pessoas que desde criança Perguntam por quê Respostas pra tudo eu não tenho Mas não vou deixar de perguntar Respostas pra tudo eu não tenho Mas não vou deixar de perguntar Respostas pra tudo eu não tenho Mas não vou deixar de perguntar Senhor, eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Se me assento ou me levanto Conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabes todos os meus pensamentos Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim palavras Sei que me lembrar Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que tu me sondas 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 Deus, tu me cercaste em volta Tuas mãos em mim repousam Tal ciência é grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha alma Sei que aí também me amas Senhor, eu sei que tu me sondas 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 Senhor, eu sei que Tu me amas 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 Senhor, fazei-me instrumento De vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver eu, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é tanto, que se recebe É perdoando, que se é perdoado E é morrendo, que se vive Para me determinar Para me determinar Amar, que ser amado Amar, que ser amado Amar, que ser amado Amar, que ser amado Amar, que ser amado